Olha até onde chega a ousadia dos criminosos. Um homem entrou em uma farmácia carregando inclusive uma granada. Veja só o momento, ó. E acabou, gente, ameaçando todo mundo de explodir tudo se os funcionários não entregassem dinheiro pra ele. Uma câmera de segurança flagrou a ação do assaltante. Na tela pro povo. Vamos lá. As imagens mostram o momento em que o bandido entra na farmácia. Ele circula pelo estabelecimento e rouba algumas mercadorias. Quando chega no caixa, parte para o ataque. Na mão do bandido, uma granada. O assaltante faz ameaças. Ele entrou na loja como se fosse um cliente normal. Ninguém suspeitou. A princípio foi no balcão e pediu uma fralda, uma das meninas. E quando ele se dirigiu ao caixa, foi a surpresa. O criminoso avisa que acabou de sair da cadeia e que não tem nada a perder. E aí ele queria explodir aquilo ali se não dessem o dinheiro, que não era tanto dinheiro. E mesmo assim ele estava ameaçando não só as meninas do caixa, como os clientes da loja. O criminoso entrou tranquilamente. Pegou algumas mercadorias. E quando chegou aqui no caixa, começou o terror. Ia ser uma tragédia generalizada. E poderia ter criança também na loja, idosos. E foi uma coisa muito insana. O assaltante foi identificado pela polícia. Ele é do complexo da Mangueira, na zona norte do Rio.